Oi gente, meu nome é Laíse, trabalho com turismo aqui no Chile e no Peru E como vocês sabem, a situação do turismo tá bem complicada nesses últimos tempos Pela pandemia do Covid-19 E é uma situação bem preocupante pra todo mundo E muita gente com passagem marcada fica me perguntando Se desmarca, se espera, se ainda tem esperança, sabe? E é bem complicado porque eu não posso dar nenhuma posição Porque pelo menos aqui no Chile as fronteiras continuam fechadas Hoje é dia 6 de junho E o mais engraçado é que... não engraçado, mas tipo o mais louco É que mês passado a gente esperava do fundo do coração Que em junho, julho as coisas já voltariam ao normal E agora a gente chegou em junho e o governo estendeu por mais uma semana quarentena obrigatória Então, só pra dar uma recapitulada, quem não sabe Aqui no Chile a gente já passou por uma quarentena obrigatória de várias semanas Aí eles deixaram, acho que duas semanas livres, sem quarentena E os casos subiram muito Daí a gente voltou de novo pra quarentena obrigatória Então esse já é o segundo lockdown E a gente tá na quarta semana de quarentena Tá? Tá todo mundo assim já louco Não aguento mais ficar em casa Porque faz muito tempo que isso começou e não acaba nunca Mas enfim, esse vídeo ele vai ser pra falar sobre o futuro do turismo pra vocês De acordo com várias pesquisas que eu ando lendo esses últimos dias Porque embora eu aparente ser muito feliz e alegre no Instagram A verdade é que eu... Por dentro eu tô muito triste assim Mas eu tento não focar tanto nesse lado de que tipo Minha agência tá ali pra ser construída e eu não posso ir lá porque tá tudo fechado Eu prefiro deixar isso, tipo, meio que abafando mesmo os sentimentos Do que me entregar pra essa tristeza Mas enfim É uma situação triste pra todo mundo E eu quero falar pra vocês sobre essas mudanças que eu venho pesquisando Todos os dias eu olho sobre isso pra ver se tem alguma novidade E aqui nesse vídeo eu vou falar pra vocês 11 mudanças no futuro do turismo De acordo com as pesquisas que eu ando lendo E algumas também de acordo com percepções próprias minhas Por já trabalhar 4 anos e meio com turismo Bora lá assistir? Não esquece de deixar meu like porque é um vídeo muito doloroso de se fazer Mas sem muita enrolação Bora logo Minha cachorro tá roncando Tudo bom, Collin Maria? Primeira mudança vai ser nos aeroportos Primeiro que os aeroportos daqui pra frente vão ter que elevar muitíssimo O nível de higienização que eles fazem E a frequência de higienização que eles fazem Então o aeroporto tem que estar 100% perfeitamente limpo Numa frequência 3 vezes maior do que antes Isso é óbvio, claro Pra pessoa embarcar, com certeza agora eles vão usar aquele aparelhinho de medir a febre Que agora é bem comum, pelo menos aqui no Chile, não sei no Brasil Mas aqui a gente já não entra em nenhum supermercado sem ter a temperatura medida Porque ali já é como a primeira forma de detectar se você tá com algum sintoma da doença ou não Então isso vai ser uma coisa que com certeza eles vão exigir antes de você entrar no avião E uma pesquisa meio louca, assim, que eu vi meio futurística Falava sobre a possibilidade de existir um aparelho chamado, assim, pulverizador humano Onde a pessoa passaria, tipo um carro que vai lavar, sabe? A pessoa passaria por um lugar onde ela seria exposta a raios ultravioletas Que são utilizados em hospitais E esses raios vão ser basicamente responsáveis por eliminar tudo de ruim, assim, de você Como se fosse um pulverizador humano, né? Uma limpeza humana Mas isso é uma coisa, assim, mais futurística Uma pesquisa, assim, meio louca que eu vi Não sei se vai rolar, mas seria uma boa, né? Tudo que a gente puder usar pra se higienizar e se proteger da doença A gente tá aceitando Depois, dentro dos aviões, vão ter basicamente quatro mudanças que podem vir a acontecer E todas elas são basicamente relacionadas ao assento do meio Muitas pessoas falaram, tipo, ah, não vai ter mais o assento do meio do avião Só que, gente, se não tiver o assento do meio, tipo, se for inutilizado As passagens aéreas podem subir pra mais de 40% do valor Então, é uma coisa meio que real a gente acreditar que o assento do meio não vai ser utilizado Então, algumas outras pesquisas vêm mostrando que eles estão procurando alternativas Pra utilizar o assento do meio e ainda assim conseguir proteger as pessoas Uma dessas coisas seria colocar telas de vidro entre o assento do meio Pra proteger a pessoa que tá do lado direito e do lado esquerdo E aí teria essas telas Uma outra opção seria a construção dos novos aviões Fazer esse assento do meio virado pra trás Ou seja, o assento da janela virado pra frente O assento do meio virado pra trás E o assento do corredor virado pra frente Tipo assim, sabe? E ainda assim com as telas de vidro É uma outra opção E uma outra mudança que com certeza vai ter também É que as aeromoças não vão ficar, tipo, lindas e maravilhosas como sempre Com certeza agora elas vão ter que ir todas paramentadas pro trabalho, né? O uniforme vai mudar Eu imagino que elas vão trabalhar agora Da mesma forma que os médicos trabalham, né? Absolutamente todos cobertos Porque elas estão sempre em contato com pessoas do mundo inteiro Que estão ali no avião Então eu imagino que vai haver essa mudança aí no look delas Eu penso, né? Eu, Laís Isso não foi de pesquisa nenhuma E ainda nos aeroportos com certeza Eles vão começar a disponibilizar kits de higiene Máscara, álcool em gel Porque mesmo as pessoas que esquecerem esses acessórios em casa Ainda vão poder se higienizar, né? E se proteger, de certa forma Lá no aeroporto Então com certeza eles vão disponibilizar Não sei se gratuitamente Mas, né? Vai estar lá disponível pra você Segunda mudança vai ser sobre a barreira de visitantes Que é uma grande incógnita atualmente, né? Porque a gente sabe que as fronteiras estão fechadas Mas a gente não tem o conhecimento De se quando abrirem as fronteiras Os turistas vão ter que ficar em quarentena ou não E a gente tem essa dúvida Porque na Espanha Eles exigem 14 dias de quarentena Pros turistas que chegam lá Então a pessoa planeja uma viagem de 7 dias Mas tem que chegar lá e ficar 2 semanas de quarentena Não tem nenhum sentido Essa questão de barreira de turistas É bem complicada Porque já coloca o turista em uma posição desconfortável, né? Se for pra ir pra outro lugar Pra ficar dentro do quarto de hotel Tipo A pessoa é melhor ficar em casa, né? Não vai ser uma situação agradável pro turista Tudo bem que nos dias de hoje A gente não tá buscando muito assim o agradável A gente tá buscando a segurança, óbvio Mas eu acho que tem outras medidas Que podem ser tomadas Que eu vou falar aqui adiante do vídeo E que não precisa impedir a entrada dos turistas Aqui no Chile ainda não foi dito nada As fronteiras estão fechadas Mas quando abrirem A gente ainda não sabe Se vai ser exigida alguma quarentena obrigatória Por parte do governo, né? Estamos esperando Espero bastante que não Porque é complicado, né? Tipo, onde esse pessoal vai ficar de quarentena? No hotel? Eles vão pagar a diária pra ficar dentro do quarto do hotel? Sabe? É muito irreal isso Eu não vejo como poderia funcionar A não ser que eles criem unidades turísticas Pra deixar o pessoal lá de quarentena Sem custo nenhum pro turista O que se acontecer Eu acredito que seja dessa forma Mas ainda assim Eu acho que seria uma coisa que Diminuiria ainda mais A vontade das pessoas de viajar Porque as pessoas já estão com medo de viajar Aí a pessoa vai viajando Vai ter que ficar de quarentena Sabe? Eu acho que é meio Meio que tira um pouco do feeling Sabe? De você viajar Tem uma aventura Não sei o que Vai chegar lá e ter que ficar de quarentena Enfim Eu acho que tem outras maneiras Da gente conter isso E eu vou falar agora Dos próximos itens Próximo item seria O passaporte da imunidade Ou selo clínico do turista Que é basicamente Um documento Onde você vai comprovar Que você não tem covid-19 Ou que se você já teve Você já foi curado da doença A OMS é absolutamente contra Esse passaporte da imunidade Porque tem muitos fatores Que poderiam dar errado Nesse passaporte Por exemplo Qual foi a última vez Que você fez o seu teste Pra comprovar que você está imune? Por onde você andou depois? Você viajou? Sabe? Você pode ter pego o corona Depois de ter conseguido Esse passaporte E estar doente E por exemplo Estar no grupo dos assintomáticos Que não tem sintoma Mas você acha que Não está com a doença E está E acaba transmitindo Para outras pessoas Mas você tem o passaporte Da imunidade Porque você fez o teste E você não tinha o corona Mas você pegou depois Sabe? É uma coisa assim Que não tem muito como controlar Entretanto Alguns países Já estavam conversando Sobre A possibilidade Desse passaporte Da imunidade Funcionar Mas no momento Que a pessoa chega No aeroporto Do país Estrangeiro Não estou dizendo Que é assim Aqui no Chile Vou dar um exemplo Por exemplo A pessoa chegou aqui no Chile Fez o teste rápido Lá, né? Sabia que esses testes Nem sempre dão certo Mas enfim Fez o teste rápido Não tem o corona Ok Pegou o passaporte Da imunidade Show Está com selo Clínico de turista Está liberado Para entrar no país Entrou no país O governo Vai se responsabilizar Por refazer esse teste A cada dois dias Porque normalmente O turista vem e fica Cinco dias Sete dias Quatorze Enfim Não importa Mas o governo Se responsabilizaria Sem custo nenhum Para o turista De refazer o teste De dois em dois dias Para ir tipo Atualizando o passaporte Porque aí sim Seria uma maneira De realmente garantir Que a pessoa não tem o covid Que não contraiu no país E garante tanta Tranquilidade para o turista Quanto a salvaguarda Epidemiológica do país Então seria uma forma Assim que eu creio Que seja realmente eficaz E a forma De fazer esses testes Seria a cargo Dos próprios hotéis Porque a pessoa Está ali É como se fosse A segunda casa dela Então os hotéis Seriam responsáveis por isso Obviamente o governo Passaria toda a estrutura Para os hotéis Fazer esse teste Claro que falando assim É fácil Mas eu imagino Que seria uma coisa assim Uma reestruturação De tudo De como as coisas funcionam Mas eu acredito Que seria uma forma eficaz Para a gente ter Essa forma de controle Próxima mudança No futuro do turismo Vai ser a mudança No estilo E no propósito Da viagem Ou seja No futuro As pessoas vão Cada vez menos Querer deixar de viajar Para fazer compras Sabe? Tipo esse pessoal Os brasileiros Que vão para Miami Fazer compras Ah então vai existir? Vai existir Mas cada vez mais As pessoas vão tentar Comprar no próprio país mesmo Não só tipo eletrônico E tal E essas coisas Mas de tudo Sabe? Tentar priorizar Os negócios locais E fora isso Eu acho que o turismo De massa Vai ficar assim Meio que No passado Então cada vez mais Eu acho que as pessoas Vão preferir O slow tourism Que é basicamente Aquele turismo Lento Onde a pessoa Vai para realmente Conhecer a cultura local A gastronomia local Ter a experiência De um local Sabe? E realmente Vivenciar tudo aquilo E viajar com esse propósito De ganhar conhecimento De cultura Sabe? Não só por ir E ir Sabe? Para comprar Por exemplo Cada vez mais Eu acho que as pessoas Vão querer Por exemplo Estender o período Da viagem Às vezes as pessoas Viajavam duas vezes Por ano E ficavam cinco dias Agora eu acho que As pessoas vão preferir Viajar uma vez por ano Para ficar dez dias E realmente Aproveitar aquele local Porque na minha cabeça Eu acho Eu estou falando Da minha cabeça sim Mas isso foi também De uma pesquisa Mas na minha cabeça As pessoas vão preferir Se arriscar menos E já que é para viajar E se arriscar Vão ficar mais tempo Para realmente Aproveitar aquilo E valer a pena Do que fazer Várias viagens rápidas De três dias Cinco dias Que você não aproveita muito Vamos ser sinceros Já tive alguns clientes Que vieram aqui Para ficar três dias Em Santiago E meu Deus Eu quase perdi a cabeça Para fazer uma coisa Que eles realmente Conseguissem aproveitar tudo Mas na verdade No final das contas Fica uma viagem Super corrida Você não aproveita direito Você chega em um lugar Tira foto Ok, conheci Já vai correndo para o outro Para dar tempo De fazer todo o seu roteiro E a gente sabe Que esse não é o estilo De viagem Que a gente quer E deseja Obviamente Nós assim Eu digo turistas Porque se vocês tivessem tempo Vocês ficariam mais tempo Mas devido a trabalho A férias A períodos de tempo Muito limitados Tem gente que consegue Vir por menos tempo Próxima mudança No futuro do turismo Vão ser as bolhas sanitárias Ou corredores sanitários Corredores de segurança Porque lá na Europa Por exemplo Eles estão começando A suspender As medidas de restrição Agora em maio Na última semana Foi Estônia Letônia E Lituânia E depois Croácia E Eslovênia Então a ideia Dessa bolha sanitária É permitir A circulação de pessoas Entre esses países E entre países No caso Que tem a epidemia Controlada A pandemia controlada Na verdade E também em países Que tem o mesmo nível De contenção Do vírus Então a ideia É que isso Somente Principalmente lá na Europa A gente tem que seguir O exemplo deles Que são os primeiros Se liberando Desse vírus E o que está acontecendo Lá é justamente isso Esses corredores sanitários Onde você pode viajar Para tal país Porque esse país Tem o mesmo nível De contenção do vírus Do que o seu país E provavelmente Vai acontecer isso Aqui também Nas Américas Principalmente Na América do Sul Por isso que é tão importante Meu Deus Que o Brasil Contenha logo esse vírus Porque não adianta nada O Chile Contém o vírus E está Show da balada Conseguimos vencer E o Brasil Ainda continuar Do jeito que está Eu acho difícil Sinceramente O presidente Que ele aceitar O brasileiros Se o Brasil Continuar dessa forma Já coloco aqui Um parênteses Inclusive Para vocês realmente Se cuidarem E ficarem em casa Quem pode Porque só nós mesmos Podemos conter esse vírus Por mais que o governo Esteja tentando ajudar Hospitais ajudando Médicos Cientistas Tudo Se a gente continuar saindo O número vai aumentar Muitíssimo Muitíssimo Como já está aumentando E não vai ter capacidade Disponível nos hospitais Para atender todo mundo O que prejudica A evolução dos tratamentos Os estudos sobre possíveis Remédios Vacinas Agora a Oxford Vai testar Uma série de vacinas Aí no Brasil Então tipo Já é uma notícia super legal Mas cada vez mais A gente tem que se cuidar Porque eu sei que É muito estressante Ficar em casa Muito entediante Você quer voltar ao seu trabalho A sua vida normal A sua rotina Mas a gente tem que entender Que a gente está vivendo Um momento assim Histórico A gente tem que fazer Esse sacrifício Por todo mundo Para que todo mundo Volte a trabalhar O mais rápido possível Porque tipo assim Para muitas pessoas Turismo é lazer É férias É viajar É ficar de boa Mas para muita gente também Turismo é trabalho Né? É o meu trabalho também E com essa pandemia O turismo foi O setor mais afetado De todos E de acordo com O Conselho Mundial De Viagens e Turismos Que é a sigla WTTC Em inglês Já foram perdidos 100 milhões de empregos E 14,1 milhões Só nas Américas Então assim É muita gente desempregada Todo mundo está sem emprego E o turismo com certeza Vai ser um dos últimos setores A se recuperar Então a gente tem que se ajudar De verdade Ficar em casa Quem pode Para a gente tentar Conter esse vírus O mais rápido possível Próxima mudança No futuro do turismo Vão ser aplicativos De ocupação De praias Shoppings Estabelecimentos Restaurantes Absolutamente tudo Aí tu vai me perguntar Laís Mas aplicativo de ocupação De quantas pessoas Tem na praia Óbvio que isso não vai acontecer Mas já está acontecendo Lá em Portugal Eles criaram um aplicativo Para medir a ocupação De pessoas Que tem na areia Da praia Eu não estou brincando Isso é sério Agora sim Não tem nenhuma fiscalização Esse aplicativo Foi feito na verdade Para conscientizar as pessoas Porque elas entram no aplicativo Elas veem por exemplo Que aquela praia está lotada Show Não vai nessa praia Vai em outra que está mais vazia E é uma questão De consciência conjunta Daí assim Algumas praias menores De Portugal Eles até fizeram Outro sistema Onde você pode Reservar a sua hora Gera um QR code E aí você entra na praia Mostrando esse QR code Dizendo que você Reservou uma hora Ali na praia Então são medidas Assim bem futurísticas Mas que estão acontecendo Então O futuro é agora Meu povo Não tem mais pra onde fugir não O futuro chegou Os robôs chegaram É isso aí Não tem mais praia não Chegou Próxima medida Selos de segurança Também Portugal Começou a fazer um selo Chamado Clean and Safe Para micro estabelecimentos Como por exemplo Restaurantes Bares Onde você pode ver Esse selo por exemplo Na porta E é um local Que foi verificado Pelas autoridades Que toma todas as medidas De higienização E que se readaptaram A nova realidade Para impedir O contágio maior Dessa doença E que tem programas De higienização De todos os locais Que mantém o local limpo Então é um local Que foi verificado mesmo Por autoridades E é uma coisa Que dá uma segurança maior Para os turistas de lá Que quando eles veem O símbolo Clean and Safe Eles vão se sentir seguros Para entrarem Naquele restaurante E enfim Comerem tudo E outro selo também É o destino de segurança Que são destinos Que tem a pandemia Controlada Então com certeza Daqui pra frente Os turistas Só vão querer ir Para destinos Seguros Que tenham esse selo Que realmente Já tenha tudo Sob controle E que não tenha Nenhum pico De contágio De doença Nem nada do tipo Outra mudança Distanciamento Nas filas Para atrações turísticas Então aquela multidão Que você estava acostumado Nas suas viagens Não vai ter mais não Tá? Assim a gente espera Que não Por exemplo Na Disney Tem aquelas filas Quilométricas Para ir nos parques O que é esperado agora É que realmente Tenha seguranças lá De fiscalização Desses distanciamentos Porque é natural Do ser humano Você vai com aquilo Na cabeça Ok Nos primeiros dias Funciona Mas depois As pessoas esquecem E querem voltar Para a realidade antiga Que já não pode Voltar a acontecer Eu tive que ir duas vezes Ao banco Durante essa pandemia Porque meu dinheiro Estava bloqueado E aí na primeira vez Ok Estava todo mundo assim Com muitos metros De distância Assim que parecia Até um exagero Mas aí Semana passada Eu fui de novo A segunda vez E já estava todo mundo junto Aí eu vi Meu Deus Como assim Eu fiquei comendo No distanciamento Mas estava todo mundo junto E aí depois Chegou uma outra pessoa Que começou a gritar Dois metros De distância Aí o pessoal Se afastou Então a ideia Para o futuro É que realmente Tem uma fiscalização Seguranças Que estão ali Não só para ver A segurança do local Mas também A segurança das pessoas De saúde E vai lá Controlar Essa questão Do distanciamento Porque as pessoas Tendem a esquecer E tendem a querer Voltar para a realidade Antiga E uma última mudança Seria a tendência E preferência Das pessoas A escolherem Destinos regionais Destinos dentro Do seu próprio país Para viajar Do que viagens Ao exterior O que me deixa Muito triste Quando eu vi O resultado Dessa pesquisa Porque eu vivo Do turismo Aqui do Chile E do Peru Então eu preciso Que os brasileiros Venham aqui Para conhecer Estes países Maravilhosos Então As pessoas Realmente vão querer Escolher Destinos mais próximos Dentro do seu próprio país E as viagens Internacionais Vão voltar a acontecer Dentro do próprio continente E só depois De algum tempo As pessoas vão querer Viajar para fora Para destinos mais distantes De acordo com as pesquisas Mas meu povo Não esqueçam do Chile Pelo amor de Deus Então assim Essas são as medidas Para o futuro do turismo Que eu venho pesquisando E que eu fui anotando aqui E agora eu quero falar O cuidado Que vocês tem que ter Muito importante Em relação A mega promoções De viagens Por agências de turismo Eu digo assim Agências que fazem Tudo para vocês Sabe? Hospedagem Aéreo Passeios Gente Teve uma agência Que apareceu Passagem Indo e volta Para o Japão Por mil e novecentos reais Com hospedagem Gente Isso é coisa surreal Porque a gente sabe Que Japão é um destino caríssimo Só de taxa de embarque Você iria pagar uns mil reais Porque Vocês já imaginam A quantidade de escalas Que você vai pegar Até chegar no Japão Seria uns mil reais Só de taxa de embarque Isso foi a informação Que eu peguei do Estevam Do Estevam pelo mundo Que é um blogueiro maravilhoso E aí ele estava comentando Sobre essa situação E vocês tem que ter Muito cuidado com isso Porque muitas agências Atualmente Estão fazendo Essas megas promoções Para meio que Se capitalizar Durante esse período Que está bem complicado Para manter a empresa E a falência Mas depois As empresas vão ter Que cumprir com isso Não sei o que Esse povo está pensando Se está pensando De devolver o dinheiro Depois E dizer que não dá mais Ou que os preços subir Eu não sei Não sei o que eles estão pensando Mas tenha cuidado Com esses mega pacotes De promoções Muito loucas Se vocês quiserem Comprar alguma coisa agora Porque vocês acham Que é a hora Porque está na pandemia Show Mas compra diretamente Com a companhia aérea Ou diretamente Com a agência Que fornece os serviços Naquela cidade Ou diretamente Com o hotel Que fica naquela cidade Que você vai se hospedar Esse negócio De comprar por agência Que já te dá tudo É complicado É um conselho de amiga Vai direto Com os fornecedores Que o risco De você ser enganada É menor Conselho No próximo vídeo Dessa nova série Que eu vou colocar aqui É sobre mudanças No futuro Eu vou falar Sobre as mudanças Que a gente vai fazer Aqui no Chile Relacionadas aos passeios A agência Como que vai funcionar tudo Porque a gente já está Planejando Fazendo um planejamento Estrutural Para quando tudo isso Voltar A realidade normal da vida A gente já está colocando Algumas mudanças no papel Inclusive aceito sugestões De vocês Do que faria Vocês se sentiriam Mais seguros Mas no próximo vídeo Vocês já vão ver O que a gente tem Planejado E pensado Podem falar comigo Para qualquer dúvida Que vocês tiverem Estou sempre aqui presente Mesmo não tendo passeio Por enquanto Mas ainda estou aqui Para tirar todas as dúvidas Muitas pessoas aproveitaram Essa época de quarentena Para planejar a viagem No caso para 2021 Então estou tirando Todas as dúvidas de vocês Não cobro nada Por consultoria Então podem falar comigo Tá bom? Espero que tenham gostado Do vídeo Sobre as mudanças Do nosso futuro Que já está presente E é isso meu povo Bora só ajudar Bora ficar em casa Bora todo mundo Dar a mão para o outro Sordaneidade Vamos pensar no próximo Que se Deus quiser Tudo isso vai passar Logo logo Eu sei que eu falei isso No início Também lá em março E ainda não passou Mas vai passar Tenho perda Vai passar E é isso galera Não esquece Deixar meu like Que é muito importante Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Pai E até o próximo vídeo